Galerinha, camisa 1 do Santos 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 Esse campeonato americano, na América, lá em Orlando, foi lá em Orlando e eu vi o jogo de basquete, galerinha, dá bastante like nesse camisa de basquete. Eu curto, regata, 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 galerinha. E agora, eu gosto de basquete, galerinha, agora eu tô pensando, vou jogar basquete. Eu faço um pincel, eu vou pedir, não dá uma bola de basquete. Tá, galerinha? E o número é 7. Pessoal, eu faço aniversário no dia 7 de março, no que vem, 2022. Minha data de aniversário, dia 7, galerinha. Eu faço dia 7 de março. Esse número que eu faço dia aniversário, 7 de março. O dia onde eu nasci, de março. E é isso. E dá bastante like. E... Gostei desse caminho, galerinha. Usar muito. E o patrocínio é Motorola, galerinha. O patrocínio é Motorola. Antes tinha Motorola, agora tem um Samsung A32, o melhor celular do mundo. E esse ano, dá bastante like, hein? Dá bastante like, dá bastante like, bastante like. E só dá bastante like, galerinha. Só dá bastante like. E é isso. Aqui é o quarto. Aqui é o meu quarto. Eu vou reformar esse quarto, galerinha. Eu vou reformar. Eu vou tirar essa cama. Vou colocar... Minha TV. Vou pedir, colocar um creme. E virar meu quarto, galerinha. Eu tô pensando. Falar com meu pai, ó. Falar com ele. Falar com a cama pra cá. Falar com o canto. E tirar a cama. Falar com o caminho daqui. Falar com a minha irmã, pessoal. Galerinha. A minha irmã, ela vai casar agora. Ela vai casar e vai ter 4 filhos. Com meu cunhado Dudu, Eduardo Félix. De nascimento. E... E é isso. E... Tô feliz. Eu ganhei o presente do dia das crianças. O presente do dia dos adolescentes, galerinha. Ganhei essa. Dois camisas de time. Ganhei a do Santos. Uma... Aqui, galerinha. Vou mostrar. A camisa do Santos. E depois... A camisa do Santos. Nossa, ela guardou. Vou mostrar. Essa aqui, essa camisa é o parecido. Eu gravei com ela, galerinha. Ah, eu tenho esse vídeo, galerinha. Vamos deixar o por aqui no... Para eu não poder cair, perder. Cair, com medo de cair. Galerinha. É... Eu falei assim. Eu fui lá no Santos. Grava um vídeo. Grava um Santos, galerinha. Na loja do Santos. E... E um dia eu falei assim. E um dia eu vou ter essa camisa. Um dia. Eu falei assim. Um dia eu vou ter essa camisa de goleiro. Gostei muito dessa camisa. Gostei muito dessa camisa. Do Santos preto. Colorido. E... Ele assinou o vídeo. Falei. Eu queria muito ter essa camisa. E eu gostei muito demais. E um dia esse sonho. Realizar esse sonho. Que eu pedi. Muito, muito, muito. Muito. E obrigada, madrinha. Que eu gravei vídeo lá no Santos. Na loja do Santos, galerinha. Eu queria muito essa camisa de goleiro. Do Santos. A preta. E a camisa de goleiro. Tudo colorido, galerinha. Camisa colorido. Do Santos. E eu falei assim. Galerinha. Eu botei um dia essa camisa. Eu vou comprar um dia. Ganhei essa camisa. E se você ganha. Ele joga, galerinha. Já? Fiquei feliz. Obrigada, madrinha. André Corralo. Um beijo no seu coração. Gostei muito dessa camisa. Vou usar muito, galerinha. O número é um. O Gomes é um. Do Santos. Do Santos. É de goleiro, galerinha. Vou mostrar, galerinha. Pra vocês. Vou mostrar aqui. O número que é. Do Santos. Do Santos. Mostra aqui. Do Santos. Do Santos. Agora eu faço o vídeo com ela. E aí, galerinha do canal. Matheus Barbosa. O vídeo de hoje. Eu tô aqui no Santos. O memorial do Santos, galerinha. Como você pode entender. Santos aqui. Tipo do coração. Tá? Tô. 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 E... No memorial. No memorial já tá aí. Fazer um bloco aqui no Santos. No memorial. Queria muito no Santos. Vim. Conhecer o Santos pra o clube. E... E... Paga? Sim. Tem 20 reais. 20 reais. Paga bem. Eu vou pro cliente também pagar bem. Ah, cara. Aí dá 20 reais. Isso, só. Vocês dois, 20 reais. 20 reais, só vai dar acesso aos trotelos, vai entrar Sim, tá bom, cadê? Só pra filmar É dinheiro ou débito? Depende, você que vai me falar Aqui não tem a turma Caralhinha, aqui é o campeão, você sabe se foi campeão, né? Aqui, o Strat foi sobre o painel dos títulos Em 1903, 1999, 1948, 1952, 1966 Muitas décadas, galera Muitas décadas, galera Muitas décadas, galera É 2012 São todos, vamos lá, são todos É aqui, são todos Para, tem que estar aqui, galera? É... Vamos lá no Santos, veio Vou filmar tudo, galera No Santos Você vai entrar, mãe? Vou Boa Eita Vem tudo aqui, mãe Não é um só, né, Matheus? Vamos lá no Santos Olha, eu entrei aqui, ó Veio a traca do Santos Vou conhecer o Santos, galera Vamos lá também Mano, olha o Santos, ela está lançando através do Santos 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 O menor maior tipo Do Barra Carpino André Santos Vai com Determinação Do Que é Ah, olha o trofé O local de Santos Olha o Manto Sagrado Respeito do Manto Sagrado Marinho Do Santos Coreense Sim Viu, sim Dá muitos likes do Santos Aqui, ó É o Santos Sim, mano Estão lançando através do Santos Mas esse tempo eu tenho E o Motone aqui, ó, galerinha O Santos Agradecer muito like Olha os troféis do Santos, galerinha Olha os troféis do Santos Ah, respeitam o Santos O Santos é o melhor time do mundo O Santos Aí sim, é o Santos Mãe É, aqui é o Santos aí É, aqui é o Santos aí Tá? Esse é o outro, muito antigo, galerinha O Santos Eita Vamos lá Galerinha Esse aqui, ó Acho que foi do Neymar Quando o Neymar fez, ó O gol do Santos Do Neymar Do Neymar Vamos pro Neymar Vamos pro Neymar Santos, Santos, Santos Santos Contra o Flamengo Neymar, Neymar, Neymar Olê, olê Eu tenho em casa Eu tenho em casa Esse boneco do Neymar Eu tenho em casa Esse boneco do Neymar Assim Esse feito craque Humano O boneco do Neymar Daqui a pouco eu vou mostrar, galerinha O Santos O Santos Santos Tem o Flamengo A galerinha Essa aqui é a bandeira do Santos O Santos Eu tenho em casa O Flamengo O Flamengo De versânico Fazer pra cima Sônia Só falta esses caras Aqui é o Santos, o Clube, a galerinha, vou ter que ir a porquisa, vou ter que ir a porquisa, que é a memória da conquista, respeito aos Santos, vou ter que ir a porquisa, não sei. Aqui é o Pelé, a área do Pelé, as coisas, a galerinha, vou mostrar as coisas antigas do Santos, os Jogos Olímpicos, Pelé, Tocha, das Olimpíadas, Pelé, o Pelé, o Pelé de, o Pelé, respeito aos Santos, aí sim, respeito aos Santos, é humano, o Santos é humano, ele não vai tiver uma timidão até, vamos aprender aqui o Pelé, as fotos do Pelé, acalamos o nome, do Pelé, acalamos o nome, o de sinistro, assinado do Pelé, eita, oi, mãe, Aqui a galerinha do Santos É o clube O maior time do mundo O Santos A bandeira do Santos Agora que não é bom O Santos é um novo campeão Glorioso Ganhando O Santos é o caminho do Juiz O do Santos foi na palestra O troféu do Santos O outro lado ali é a taça do Santos 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 O do Santos aqui O do Santos aqui O do Santos Cantou, cantou, cantou O Robinho Aqui é a taça, o Santos foi campeão de 2016 Aqui é o Santos do Clube Vou mostrar a camisa Mostrar a camisa de 2010 Do Santos Vou mostrar muito importante Vamos perguntar para o moço É o técnico do Santos e ganha o título É o técnico do Santos Vamos botar o modelo do Santos O técnico do Santos que precisa aparcar aqui no Santos Tudo É o técnico do Santos É o técnico do Santos É o técnico do Santos E ali é o banco de reserva do Santos E é isso É o técnico do Santos É o técnico do Santos É o técnico do Santos Carina Como faz isso lá no salão do seu salão? Você sabe que não pode, é aqui Não pode, só aqui Os nossos troféus, o salão dos técnicos Leia a placa e o salão Mas não faz muito comprido, faz muito pra você cortar vários Olha aí, esse aqui foi o troféu mundial do Santos Minha mãe tá chefe de muitos casos O bagu tranque Pensa que o cara vai fazer Algumas mentiras Minha mãe tá vindo Antes, foi mesmo Ele tava arrumando O meu irmão você faz tudo, mas é minha mãe Não, você faz tudo Mas olha mais, né, filho Olha, minha minha Olha aqui, dá pra tocar É muito antiga, muito antiga. 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 É muito antiga. É muito antiga, muito antiga. É muito antiga. É muito antiga, muito antiga. É muito antiga. É muito antiga. É muito antiga, muito antiga. É 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 muito antiga, muito antiga. É muito antiga, muito antiga. É muito antiga. É muito antiga, muito antiga. É 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 muito antiga. Obrigado.